Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar no lindo Salmo 139, verso 1, o Senhor é o único que nos conhece totalmente e nos ama mesmo assim, 2 a 6, a onisciência de Deus é maravilhosa e está além da nossa compreensão, o verso 7 diz que fugir de Deus é impossível, mas muitos ignoram o óbvio, 7 a 11, não existe lugar para onde possamos fugir de Deus, a única alternativa é correr para os braços dele, verso 8, Deus pode estar em todos os lugares, mas gosta mais do nosso coração, seja um templo para ele, verso 12, Deus pode iluminar as trevas mais intensas, 13 e 14, Davi devia conhecer muito pouco de embriologia, mas de uma coisa ele sabia, a concepção da vida é uma maravilha, uma única célula fecundada se multiplica em trilhões de células diferenciadas, tudo de modo organizado, isso é uma maravilha realmente, tremendo design inteligente, você é maravilhoso, portanto valorize-se, verso 16, quando ainda éramos um embrião, Deus já conhecia toda a nossa vida e nos amava como a pessoa que nos tornaríamos, para muitos o embrião é descartável, para Deus é uma pessoa em potencial, Deus nos predestinou para a vida eterna, infelizmente muitos escolhem abandonar esse destino, verso 17, o salmista considerava preciosos os pensamentos de Deus, muitos desses pensamentos estão preservados na bíblia, portanto leia essa preciosidade, a carta de amor de Deus, verso 19, viva longe dos malfeitores para não se tornar um deles, para não ser influenciado para o mal, 23 e 24, levando em conta que não conhecemos nosso coração, mas que Deus o conhece, essa deveria ser nossa oração todos os dias, sonda meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, aliás, verso 24, só vale a pena andar por um caminho se ele for eterno, só Deus pode nos guiar pelo caminho eterno, os outros são becos sem saída, que tal andar pelo caminho eterno em 2020, 2021, 2022, no ano 3 mil, 4 mil, 100 mil, para sempre, dê o primeiro passo hoje, e assim você estará garantindo seu futuro ao lado de Deus, eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.